E aí, pessoal, hoje eu vou falar de Um Passado Sombrio, e esse filme é bem bizarro mesmo. Ele não é, assim, o filme maravilhoso, mas ele é interessante, tá lá presente na Amazon Prime, traz aqui a Dakota Fanning e a Daniele MacDonald. Eu achei, assim, bem... Bem, assim, razoável esse filme, vamos dizer assim, porque o plot dele é que uma detetive tenta desvendar o mistério no desaparecimento de uma criança. A Rony e a Alice, culpadas por homicídio infantil, sete anos atrás, são as principais suspeitas. Então, nesse filme, as personagens podem ser bem esmiuçadas, assim, sabe? Quem tá assistindo pode prestar bastante atenção ali quando elas são pequenininhas e pegar várias referências pro futuro delas e o que acontece com elas realmente é bem bizarro. Então, é uma coisa, assim, bem... bem legal, assim. Gostei desse filme. O final não é grandes coisas, mas mostra quem realmente é a psicopata do lugar. Gostei desse filme.